Venha no bonde, zoa com paz e amor É o abalo do momento, Cristo Rei e o quadro Venha, venha no bonde, vem pra cá dançar Nosso contexto é forte, hoje demorou pra amar Naquela escuridão, uma luz logo brilhou Humildade e luz divina vem do império e do quadro Eu carreguei dentro do peito uma forte emoção Eu curtia com as galera no trenzinho da ilusão Mas eu vivi uma ilusão e um puro prazer Foram momentos tão choque que eu curtia pra valer Vamos dizer que o baile funk é pra curtir e namorar Mas só de ver tanta briga dá vontade de chorar Eu só fiquei imaginando como iria ser bacana Fute baile do império, todos finais de semana Venha no bonde, zoa com paz e amor É o abalo do momento, Cristo Rei e o quadro Venha, venha no bonde, vem pra cá dançar Nosso contexto é forte, hoje demorou pra abalar O abalo do momento, é você poder curtir Anda tranquilamente pelas ruas por aí Mas eu fico bolado é com a sociedade Porque querem parar com os bailes da cidade Pois eu vinha caminhando tentando uma solução Então fiz um apelo pros amigos sangue bom Pois, pois a onda aqui, a lei é do mais forte Pros bailes não fechar, vamos pesquisar de sorte Venha no bonde, zoa com paz e amor É o abalo do momento, Cristo Rei e o quadro Venha, venha no bonde, vem pra cá dançar Nosso contexto é forte, hoje demorou pra abalar Mas contexto do império, é o forte São João O Cristo e o quadro, eu sei que é a bala de montão Moscoso, piedade, é rindo, lixo e abaixada Também a fonte grande, campo grande e a cruzada O cara, Toíra e o alagoano Demorou de forma, choque a união do ano Morro mais alto, quem mandou chamar É o bairro da Pé, os capetas do B.A. Venha no bonde, zoa com paz e amor É o abalo do momento, Cristo Rei e o quadro Venha, venha no bonde, vem pra cá dançar Nosso contexto é forte, hoje demorou pra abalar Mas nós vivemos num mundo cheio de inspiração Onde o grande poeta nos deixou recordação Mas nos deixou tristecimento, o poeta tão jovem Mas que a paz seja presente, lembramos sempre de ti Eu sou MC Vaguinho, sou poeta, sou panqueiro Eu sou MC Moreno, orgulhoso mensageiro Venha no bonde, zoa com paz e amor É o abalo do momento, Cristo Rei e o quadro Venha, venha no bonde, vem pra cá dançar Nosso contexto é forte, hoje demorou pra abalar Valeu!